Música 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 A ordem bem quietinha Música Música Respira, abaixo do meu lado e mais para trás. Mais um, aí. Não. Deixa assim. Abaixo do meu lado. Respira, abaixo do meu lado. Vira aqui, né? Não consigo. Não. Mas o filme acontece mais na perna do meio, né? Eu tava achando estranho quando você falou sapina na minha, com amor. Tudo bem, com amor. Bem natural, né? Agindo naturalmente quando vê o boy. Amigo, o boy tá vindo. Disfarça. Tô disfarçada já. Gente, chegou aqui na aula de alongamento. Olha que Tereza. Passamos todas as instruções para oficial. E aí. 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 E aí.